Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Se bem que a vacina não vai chegar de uma hora pra outra. Não vai ter. O ano que vem, dificilmente, vamos supor que comece no final de janeiro. Não temos como conseguir a vacina pra todo mundo até o final do ano. Não temos como conseguir a vacina pra todo mundo até o final do ano. Não temos como conseguir a vacina pra todo mundo até o final do ano. Na bula, né, nos contratos, todos que eu vi até agora, tá escrito lá. Não nos responsabilizamos pro efeito colateral. Que efeito colateral é esse? Não sei. Pressa da vacina não se justifica. Não se justifica. Eu não vou tomar.